A tartaruga verde, espécie típica da Bahia de Guanabara, deixou a lista de animais ameaçados de extinção e agora é considerada uma espécie quase ameaçada. Isso significa que houve aumento no número de tartarugas dessa espécie, mas a preservação ainda depende de ações constantes. Essa notícia dá fôlego à luta pela preservação dessas espécies importantes para a biodiversidade na água e na terra. Além das tartarugas verdes, quatro das cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas na costa do Brasil tiveram melhora no índice de conservação na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Por outro lado, outras 219 novas espécies e subespécies da fauna brasileira entraram na relação, indicando que estão de alguma forma ameaçadas. Agora, mais de 1.200 animais sofrem risco de extinção no país, segundo o levantamento. No Rio de Janeiro, um dos grupos que se dedica a pesquisar e fazer ações de conservação direcionadas a essa espécie no ambiente costeiro e marinho é o projeto Aruanã, fundado oficialmente há 10 anos, que atualmente acompanha a espécie na praia de Itaipu, em Niterói, e na Bahia de Guanabara. Foi o projeto Aruanã que levantou os primeiros dados no Brasil sobre a captura de tartarugas marinhas na pesca de arrasto de fundo industrial. Ao longo dos anos, o projeto tem recebido da população mais relatos sobre avistamentos de tartarugas verdes, o que pode ser um indicativo do aumento no número da espécie no rio. Aruanã Aruanã